Olá! Não sei se vocês já repararam por aí, mas tudo anda mais florido, perfumado e colorido. Chegou a primavera e no Harmonize de hoje, para brindar a nova estação, vamos aprender a fazer um arranjo floral suspenso. É lindo, você vai adorar! Chega mais pra conferir. Você vai precisar de musgo, linhas coloridas e nylon e uma flor bem bonita. Coloque o musgo no centro de um prato e faça um buraquinho. Arrume a plantinha no meio e vá ajeitando o musgo em volta da terra. Agora, pegue a linha e vá dando voltas, fixando o musgo na terra. Tente fazer um formato arredondado para ela ficar mais bonitinha. Você vai precisar dar muitas voltas para ela ficar bem firme e segura. Agora é só cortar. Para fazer as alcinhas, amarre o nylon de um lado e do outro. Junte as pontas em cima e dê um nozinho bem forte para a sua plantinha não cair. Olha que lindo! Agora é só pendurar. Olha que lindeza que ficou! Agora é só escolher um lugar bem lindo para pendurar. Gostou? Então se inscreve, curte, compartilha. Fica aqui com a gente no canal. Um beijo e até a próxima! O dia acaba de amanhecer E meu herói vem me despertar Já preparado para combater Os inimigos... E aí Levante o